Um dia, me perguntaram se eu queria ser o melhor do mundo. Sabe o que eu respondi? Neymar! Pai a salva, Neymar! Se planta na área! O astro-brasilero conquista o Barcelona uma vez mais! Parabéns, moleque! Vamos lá agora! Está muito equilibrado. Neymar requisa uma jogada autêntica de precisão. Um jogador realmente extraordinário. No minuto 43, Neymar recebe a bola no centro do campo. Feliz com a vitória de ontem, né? Bora! Hoje começa tudo de novo. Um dia, me perguntaram se eu queria ser o melhor do mundo. Respondi que só quero ser melhor do que fui ontem. Todos os dias. A precisão é o que nos faz melhores a cada dia. Bem-vindo ao time Gillette, Neymar. Assim como você, a gente busca todos os dias ser melhores do que ontem. Por isso trouxemos Gillette ProGlide com tecnologia Flexball. Um novo jeito de barbear.